Olha, hoje é dia de final, final de Mundial. Hoje é o dia, hoje é o jogo mais importante da história do Fluminense e eu queria começar esse vídeo pedindo pra você escrever aqui nos comentários o palpite, o seu palpite para esse jogo. Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Sport. Chegamos nessa manhã de sexta-feira e nós estamos aqui com o nosso amigo Jonathan Santos. Jonathan, hoje é dia de final. Fala Fabinho, fala galera. Hoje é dia de final, jogo muito importante para o Fluminense. Vamos falar muito sobre isso. Aqui no nosso vídeo de hoje vamos falar também sobre a burocracia da 77 Pártinas para contratar Thiago Alcântara no Flamengo e também repercutir sobre Zagueiro, que é alvo do Botafogo. Mas antes, é claro, antes da gente trazer as notícias e informações eu peço na moral, na humildade, se você ainda não é inscrito aqui no canal BTB Sport, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada pela inscrição. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Nós estamos em busca da marca dos 73 mil inscritos. Então, meu, muito obrigado pela sua inscrição. Também peço o seu like. Muita gente, Fabinho, assiste o nosso vídeo, acompanha o nosso conteúdo e acaba se esquecendo de deixar o like. Então, galera, deixa o like, é importante, faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para o futebol. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Vamos interagir aqui com vocês nos comentários sobre o palpite da partida de hoje. Mas vamos às notícias, vamos aqui às informações, sem enrolação. Fabinho, falar sobre toda a burocracia envolvendo a 77 Parts, os critérios que passa pela 77 para contratar. A gente percebe o quanto a torcida do Vasco está ansiosa, né? Em ver o anúncio, em ver a contratação de jogadores. Nós já vimos essa semana algumas movimentações, né? Jogadores que foram dispensados, como o próprio cria da base do Vasco, Alex Teixeira, Robson Bambu, Sebastião Ferreira. Também tivemos a renovação do zagueiro Maicon. Tivemos a contratação do Alexandre Matos. E até elogiamos essa velocidade, né? O Vasco permaneceu na Série A do Brasileirão. No dia seguinte, o Paulo Brax foi demitido e foi anunciado na semana o Alexandre Matos. Mas o que está mais incomodando o torcedor é a burocracia para as contratações, né? É, não é aqui passar pano. Não é passar pano aqui para o Alexandre Matos. Mas, às vezes, a gente tem que procurar, né? Ver direitinho o que acontece ali no clube. Ele tem ali a autoridade. O comentário foi que quando o técnico Ramon Dias renovou com o Vasco, que ele queria participar ali da contratação. Mas tem aquele que coloca ali o dinheiro. Então, às vezes, a gente vê ali uma... Vamos dizer assim, uma demora na contratação. Mas a gente tem que procurar entender. Repito, não é passar pano. Mas entender o que realmente está acontecendo ali para essa... Digo assim, essa demora nas contratações do Vasco da Gama, né? Não, perfeito. Nós sabemos que tanto o Alexandre Matos ter total competência para contratar e o Ramon Dias ter voz ativa, isso é interessante, né? Porque os dois estão ali no dia a dia. Conhecem muitos jogadores. O Alexandre Matos é conhecido como um dirigente que tem agressivo no mercado. O técnico Ramon Dias mostrou também a sua competência. E com um time muito limitado, conseguir fazer o Vasco permanecer na Série A. E a informação que a gente tem é que para a 7x7 Partners, o Vasco já tem um time base para competir no Brasileirão, nas Copas, na temporada 2024. Porém, esse time base, se a gente pegar hoje no papel, não um time para ser competitivo, por exemplo, para ser campeão. Não tem que se reforçar. Para disputar Libertadores. Se o Vasco permanecer com o elenco atual, corre um grande risco. E o torcedor não merece mais esse sofrimento. Então, eu acho que a gente estava analisando aqui, por exemplo, alguns critérios, alguns crivos que a 7x7 Partners tem, por exemplo, para contratar. Eu vou ler aqui para vocês. É o seguinte. Primeiro, identificar carências do elenco. Segundo, definir características de jogador dentro da posição procurada. Perfil de se encaixar no projeto da 7x7. Geralmente, são atletas mais jovens e que vão se tornar ativos do mercado. Ou seja, 7x7, obviamente, visa lucro no ativo, no jogador. Analistas de mercado buscam jogadores de acordo com o perfil traçado pelo departamento de futebol. Depois vem o ok de Alexandre Matos e da comissão técnica. Isso eu concordo plenamente. Análise dos scouts da 7x7 e o aval da empresa. E, por último, negociação de clubes e os seus respectivos jogadores. Bom, a burocracia, os critérios são importantes. Mas a questão, Fábio, é toda demora. O problema é que vai passar pelo aval do Alexandre Matos, como teve jogadores aí, por exemplo, como o Júnior Alonso. Vai passar pelo aval do Ramon Dias, mas sempre esbarra em quem tem o poder da caneta. Que é o dirigente da 7x7, que é o Josh Wander, a galera que libera o dinheiro. Então, essa burocracia acaba atrapalhando muito. Aquilo, o Vasco precisa fazer essas contratações pontuais. Acho que o time, pelas informações que nós obtivemos, visa não gastar os mesmos 115 milhões na aquisição de jogadores. É claro que a informação que a gente tem, o Vasco, vai trazer jogadores importantes para o elenco. Mas não quer ter total gasto que teve, como na temporada anterior. Falar da parceira do nosso canal, que é a Steak. A Steak está com uma promoção ótima hoje. Você fazendo o seu cadastro e o seu primeiro depósito, você recebe 100% de bônus. Vai fazer aquela fézinha hoje no jogo, na final, Manchester City Fluminense, só para você ter uma noção. Está pagando 1,28 na vitória do City. No empate, no tempo normal, está pagando 5,20. E na vitória do Fluminense, está pagando 10,0. Lembrando que você pode se cadastrar acessando pela câmera do seu celular, o QR Code que está na sua tela, ou no primeiro link, no primeiro comentário fixado. A Steak, parceiro aqui do canal BTB Sports. Agora, trazer informação sobre o Botafogo, Fábio. O Botafogo tem como prioridade também o setor defensivo. Terá ali a saída do Adrielson, do Lucas Perri para o Lyon da França. E a informação que a gente tem, atualizando o torcedor botafoguense, é sobre o zagueiro Lucas Halter. Zagueiro de 23 anos. Zagueiro que atuou no ano passado, nesse ano, aliás, pelo Goiás, que sofreu rebaixamento. Mas o zagueiro, inclusive, que tem as suas credenciais. É um zagueiro veloz. É um zagueiro que tem condição de vencer muito ali nas bolas aéreas. Então, é um zagueiro muito importante. Foi muito importante para o Goiás. E ele entra nas características dos scouts do Botafogo. Só para ter noção, aos 23 anos, tem velocidade. E a vitalidade que o time perderia com a saída do Adrielson, que deve se transferir para o Lyon da França. O defensor é zagueiro central e costuma ocupar mais o lado direito do setor. Apesar do rebaixamento do Esmeraldino, foi um dos destaques do time. Então, você, torcedor botafoguense, concorda com a vinda do Lucas Halter para o Fogão? Deixa aqui nos comentários. Agora, trazer informação. Gostaria que o Fábio desenvolvesse mais essa informação, muito importante também, sobre o que a torcida do Flamengo fez total movimento ali nas redes sociais, subindo a hashtag pedindo a contratação do Thiago Alcântara. Lembrando que o Meia só tem contrato até junho de 2024 com o Liverpool e não deve renovar. Fábio, traz para a gente essa informação. O que é isso, esse movimento de Thiago Alcântara no Flamengo? É um jogador que qualquer clube aqui do Brasil aceitaria, mas a torcida do Flamengo muito animada, ela mesmo que subiu essa tag aí com respeito à contratação do Thiago Alcântara, mas eu estava observando aqui muitos comentários com um porém. Ótimo jogador, não precisa nem falar, mas a torcida preocupada com a questão física do atleta. É um ótimo atleta, no caso, não sei se ele viria ali para o lugar do Gerson. É isso que eu ia te perguntar, ele viria para se titular no lugar de quem, na sua opinião? Rapaz, eu acho que sobraria para o Gerson. Você imagina, Flamengo, Arrascaeta, Dela Cruz, Thiago Alcântara e o marcador ali seria o Pulgar. Seria um meio de campo, assim, sensacional. A torcida quer, mas tem esse receio da parte física aí do atleta aí. O scout do Flamengo tem que estar atento a isso, né? Mas é um ótimo jogador, não precisa nem falar, né? Agora, falar sobre o grande dia, Fábio. Chegou o grande dia, é hoje a final Fluminense-Manchester City. Manchester City-Fluminense. Inclusive, a gente pediu para a galera deixar aqui no palpite. Deixar aí o palpite, né? Nos comentários do palpite. Mas na moral, não é igual aquele torcedor do Vasco lá, que ele fala, se depender de mim, vai ser 58x0. A galera vai comentar. Não, na moral. O City vai amassar, ou o Fluminense tem chance. 1x0, o Fluminense, gol do Cano ali, segura. Tudo pode acontecer, rapaz. Eu estou muito animado para esse jogo, muito curioso. Só para atualizar aqui a galera, a provável escalação, né? O Fernando Diniz, em coletiva, ele não expôs muito ali em relação à escalação. Claro que a gente acredita que vai ser um grande jogo, né? Com o futebol apresentado pelo técnico Pepe Guardiola. De outro lado, né? Surpresa que o Diniz pode apresentar também em relação ao Fluminense. Mas o possível Fluminense é Fábio Nugol, Samuel Xavier na lateral, a dupla de zaga Nino e Felipe Melo, Marcelo na lateral, André Martinelli e Ganso no meio-campo, e os atacantes Arias Keno e Germancano. Esse é a provável escalação para o Fluminense hoje, Fábio. Na página do Fluminense eu vi uma coisa muito legal, não sei se isso vai refletir em campo. Coragem para jogar, coragem para ser nós mesmos, juntos Fluminense. Ou seja, o Fluminense é aquele jeito de jogar, não tem chutão. O Fábio toca ali para o zagueiro, do zagueiro para o lateral e vai tocando até chegar na área adversário. Está enfrentando o Manchester City. Mas o que o Diniz está passando por enquanto aí é que o Fluminense vai ser o Fluminense. Vai jogar normalmente como joga. Aquela preleção dele, né? Dois times que gostam ali da bola. Eu espero um bom jogo. Eu espero aí um ótimo jogo. E é hoje, 3 horas da tarde. Lembrando que a nossa equipe do BTB Sport vai estar ali na Casa das Laranjeiras, repercutindo em tempo real aqui nas nossas redes sociais, para você estar por dentro de tudo o que está acontecendo ali nas Laranjeiras também. Beleza, galera? Nós vamos ficando por aqui. Agradeço demais você que assistiu até o final desse vídeo. Lembrando, não é inscrito. Inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção toda e deixe o seu like. Galera, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. É nóis.